Eita caralho, que mini esquisita Eita caralho, que mini esquisita Quando toca batucada, ela dá uma sentada e kika Quando toca batucada, ela dá uma sentada e kika Ela senta aqui que ela raspa a rababa em cima do chão Ela senta aqui que ela raspa a rababa Fala seus panemas do canal, tudo certo com vocês? Gente, vamos fazer aquela tag que eu joguei no Facebook lá Que era pra vocês jogarem as perguntas Isso é aquilo lá que ela ia responder A nossa amiga Sueli Vamos chamar ela logo, né? Porque ela é bonita pra caramba Tem que aparecer logo, né? Porque eu já tô acostumado a ficar aqui nesse canal já Vem logo Sueli Não, não, agora é sério, agora ela vem Vem, vem, vem Sueli Vem, vem Sueli Vem, vem, vem Tá nervosa Não, 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 para de mexer Você parece que... É kakuete, gente É kakuete E vamos para a primeira pergunta, né? Que veio do nosso amigo Pedro Quem é Pedro? Eu não sei, mano Você só mandou a pergunta aqui É, primeira pergunta Se tu já fez Já teve lance Bic sexual com alguma pessoa É mentira, já teve Mentira Essa pergunta aqui é quente Tá até quente aqui mesmo Segunda pergunta do nosso amigo Miguel Júnior BK Você já fez oral Oral? O que é isso? Eu não sei o que é oral Só oro Mas fica perto Terceira pergunta Nossa amiga Beatriz Já transou com o ex da sua amiga? Claro que não Porque amiga e amiga Amiga e amiga Fora o ex Nossa quarta pergunta Nossa amiga Bia Bia Gama Já fez algo no teu cabelo? Depende O que mano? Já fez algo no teu cabelo? Sim Já fez Será isso a pergunta? Ela fez algo no cabelo dela Vamos para a nossa quinta pergunta Com a nossa amiga Deixa eu fazer pergunta Deixa eu fazer pergunta Calma Deixa eu fazer pergunta Já Nossa quinta pergunta Com a nossa amiga Viviane Cunha Meu mano A gente ligou o celular Você já transou em 2019? Nem deu tempo Não, não deu tempo Porque acabou Foi no dedo Eu sou virgito Foda Com a nossa sexta pergunta Com o nosso amigo João Vitor Você aceitaria dar uma volta com ele? Esteja sincera Ele é bonitinho Mas É um fora No YouTube Dói Eu sei que dói Mas é Dói mas passa Passa Sei que passa Pega o ferro Passa Sétima pergunta Com a nossa amiga Quer um óculos? Tá Tá escrito aqui Minha Morena É Minha Morena Se ela já amou alguém de verdade Ah, essa aqui é Não Ela é do escorre Ela é do escorre Já amou, mana? Muito Uau Minha Mãe, tu já levou chifre? Rayane Gomes perguntou Já levou chifre? É, quem não levou, né? Até a mina mais feia assim, né? Levou, né? Então se ela levou Nós levamos também, né? Corta Pergunta o nosso amigo Elias Rete Gay Foi? Eu só venho sem teu contato mesmo Gay 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 Tu já deu um fora E depois se arrependeu? Deixa eu pensar aqui Sim Sim? Que bom Eu não me arrependo Bora Corta Décima pergunta Nossa amiga Kelly Pergunta se ela já fez Algo escondido da mãe dela E acabou descobrindo É bem que você já está bem aqui, né? Aí já ouve Sim Já fez, está vendo? Já fiz Você está vendo isso? Mas Foi descoberto Décima primeira pergunta Que vem nosso amigo Lucas Fabrício Tu ainda é vir? Fala a verdade, tá? A verdade Verdade Deus está vendo Deus está vendo Não, agora sim Ela é virgem Décima segunda Que vem nossa amiga Viviane Cunha de novo Sua melhor amiga está sendo traída Pelo marido ou namorado? Você contaria Caso soubesse? Não tenha dúvida disso, minha amiga Então não seja amiga dela Entendeu? E amiga Amiga não Isso não é amiga Cagueta Cagueta Fala assim Porque cagueta morre, né? Cagueta morre Eu no lugar da amiga Gostaria que ela fizesse a mesma coisa Então eu falaria assim Décima terceira pergunta Que vem do nosso amigo Will Já pensou em ter filhos? Claro que sim Pensa até hoje Só pensar Gêmeos, tá? Gêmeos Não tem ninguém pra fazer Décima terceira pergunta Da nossa amiga Lene Oliveira Já chegou Tu já cheirou pó ou cocaína? Sim! Não 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 Jamais O sangue de Jesus tem poder Tá repreendido, Satanás Tu já entrou? Aí a outra pergunta Que ela mandou também Tu já entrou de pré-netra Em um aniversário? Também não Menina educada, né? Não deu, mãe Tô com fome Próxima pergunta Do nosso amigo James Silva Tu já foi pra escola com diarreia? Não Para de mentir Será que não foi um dia? Não era igual a verdade Fala a verdade Porque pelo menos assim Era um pretexto Pra não ir pra escola Então eu nunca fui curtir Tá vendo, vó? Tá vendo? Hum hum Eu fui Ah, tá Próxima sexta pergunta A que a Pietra Soares fez Essa tu vai responder, minha irmã Qual é o segredo Pra manter esse cabelo sempre lindo? Pode falar, mãe Que eu vou deitar aqui Bom, usar bastante creme E não pentear não tem muito segredo É só isso Não pentear e usar bastante creme 2kg de creme por dia Sem exageros Mas o meu creme eu uso de 1kg Um pote grande 1kg Comprar 1kg Vou fazer a propaganda Olha, minha irmã Veio voando Você encontra lá no 2 irmãos Eu acho Com 18 e 1 estarará Tá vendo? E lá no Júnior também Lá na Improviária Você encontra por 18 e 1 estarará Nossa, 17ª pergunta É isso, né? Tá certo? 17ª? Tá, né? 17ª é 17, tá? Tá, mano Só porque ele já se formou Patrick Fernandes Já se formei Já esqueceu alguma data específica Que para você seria muito importante? Sim Sim Ah, se esqueceu Acontece, né? É 20ª? 10ª? 10ª? Não, 20ª 20ª pergunta Nosso inimigo Elias Bispo Tem namorado? Não N-A-O-T-I-O Tá disponível, gente O WhatsApp vai estar aí embaixo E qualquer coisa você vai chamar aí, ó Ó Ela já não é vista Vai ser fácil Pronto Não tô disponível, não Não tá disponível também? Desiste Nossa, 21ª pergunta da nossa amiga Jennifer Dimes Costa Tu já deu PT alguma vez? Claro que não, gente Nunca nem bebi bebida alcoólica nenhuma Tu não deu nada PT Tu tá mentindo porque a avó tá aqui na frente, né? Não Fala a verdade Eu tô falando Deus tá vendo Jesus, tu tá vendo Ele tá vendo mesmo Então se ela tiver mentindo, dá uma diarreia nela Não dá nãozinho, porque eu não fico Nossa 22ª pergunta 22ª, 22ª Já deu pra mais de 2 Nosso amigo Gabriel abriu e perguntou Filho de mamãe Tu vai me pagar por ela Ai, 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 ai Deu Não, eu vou Isso tá emocionante, mano Antes de responder primeiro eu vou explicar, tá, gente? Não, responde logo Sim ou não? Não, eu posso explicar? É, responde, depois tu explica pro pessoal aí Sim Não, eu já dei pra 2 Mais de 2 Mostra a pergunta aí Mostra lá É mais de 2 Não, gente Só foi pra 2 Sim, poisá Só foi pra 2 Só pra 2 Explicando a pergunta Eu já tinha dado pra 2 Eu entendi falar pra 2 Ai, que palavreado feio, né? Dá pra mais de 2 É, na verdade, eu dei pra 2 Mas a vó tá de prova aqui Quando eu vivia uma vida de pecado, tá, gente? Mas hoje em dia eu não vivo mais uma vida de pecado Hoje eu dou só pra 3, né, mãe? Fala Respeita Fala, mãe Respeita Tu não é do bom bom em bom? Dá oração, dá bênção Ai, eu dou bom dia Bom dia Sim, dou bom dia Esse que só fala, essa minha só tem sexo na cabeça, tá vendo, pai? Tá vendo, vó? Cortou Tá com saudade de alguém? Nossa amiga Maria Lúcia perguntou É, gente, felizmente ela Muita, muita Pra mim ela não Eu tô com saudade Eu não tô Minha ex que tô nem aí Eu não tô mesmo Tô com saudade de alguém que está 24ª pergunta da nossa amiga Cássia Você se acha linda? Claro que sim As pessoas me iludem O que que eu posso fazer? Gente Gente, eu vou mandar um abraço pra ti, Cássia Que tu pediu e tal Um abração pra ti Eu te amo muito, cara 20ª quinta pergunta Estando o Diego em um caso de vida ou morte Precisando de um rim Você doaria de livre e espontânea vontade pra ele? Claro que sim Claro que não Esse é papo Eu ia deixar morrer lá e não ia doar um rim pra mim Eu ia fazer isso, Diego? Ia? Claro que não, Diego Então isso Tu sabe que tem um bom coração Um bom coração Um bom rito não tem 26ª pergunta da nossa amiga Kellen Sei que essa pergunta não vai ser Não vai poder responder com o senhor não Mas Qual o creme de cabelo que você usa E como você faz pra ele crescer rápido? Observação Ele é maravilhoso Vou dar esse momento pra ela O seda das blogueiras Bom volumão Encontra a nós do Júnior Gente, ele é Tem que contar que ele é muito cheiroso Ele é ótimo Ele é bem consistente Tá vazio o creme Mentira Ó, não tá vazio, tá? Ele é bem consistente Comercial pra você que precisa de um rexionas forte Use-se daqui Você vai ficar saudável Licença, por favor E pro meu cabelo crescer Quem corta é Se você tem água Que não dá de curar com peixe velho Você coloca isso aqui assim Tchau Voou Somente essas pessoas, tá, gente? Acabou? Corta